Oi pessoal, a paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Mais uma aulinha aqui do curso de frutas, tá certo? Tô organizando aqui só pra ver se dá pra pegar todo o trabalho pra gente já começar a nossa aulinha com a ajuda do Papai do Céu, tá bom? Subir aqui mais um pouquinho, isso. Já curte, compartilha, tá? Comenta também, deixa aquele comentário abençoado aí pra nós, né? A gente precisa, deixa aquela palavra de conforto, de inspiração, a sua dúvida também, tá? Que a aulinha aqui é de vocês, vocês quem comanda a aula, tá bom? É, gente, essa é a quarta aula. Eu postei duas aulas anteriores, ontem eu postei, foi o que, gente, que eu postei ontem? Ontem eu postei berinjela, né? É um aulão de berinjela top, muito bom, aulão mesmo, bem explicado, tá? Pra vocês irem aprendendo a pintar de vez. Aqui é pra vocês que querem realmente aprender a pintar, tá? Por isso que as aulas são bem explicadas, tá certo? Também postei dois aulão a mão livres, não foi? Duas aulas lindas, eita, gente, chega que caiu ali, pintado, a mão livre, tá? Duas aulas super fáceis, pra que vocês vão aprendendo, tá bom? Então, aqui tem de tudo. E já vamos para a quarta aula da apostila de frutas, tá bom, gente? Quem aí ainda não adquiriu a apostila, gente? Gente, eu fiz com tanto amor e carinho, tá? Gente, vamos adquirir essa apostila, tá me dando aquela força. Tá bom, quem puder, tá, gente? Fala assim, mas é quem puder, quem se sentir, tá certo? Não abrigo, pelo amor de Deus, não abrigo jamais ninguém a comprar. Agora, quem quiser, quem se sentir aí, quem quiser, tá ajudando, me ajudando também, adquira a apostila, custa, tá? Vou fazer promoção, gente, oito reais, qualquer apostila, até a minha viagem. Eu viajo agora dia segunda-feira, tá? Pra Brasília, segunda-feira, que dia três, já tem a consulta, né, pré-cirúrgica, pra ver como é, como vai ser. E eu vou filmar tudo e mostrar tudo pra vocês. Eu tô devendo aqui, rapidinho, eu tô devendo também a rifa, gente, a vocês, tá? Eu tenho de fazer a rifa de vocês, tá certo? Eu vou fazer ela, é, essas semanas de viajar, gente, a gente soltei essa rifa, em nome de Jesus, tá bom? E vamos lá, vamos aqui, gente, ó. Primeira coisa, tá aqui o gráfico, eu tenho de saber o quê? Eu não posso deixar esse desenho voando, tá bom? Mas eu também não posso fazer uma base, base é o quê? O apoio da minha fruta. Eu não posso fazer ele muito alto, por exemplo, aqui, ó. Porque senão vai ficar uma parede, vai ficar como se ela estivesse por trás de uma parede, ó. Então, o que é que a gente vem? A gente vem aqui embaixo, ó, dela, tá vendo, ó? Abaixo, né, dela. E faz aqui, ó, esse chão. Tá certo? Tem de ter essa base pra que ela não voe. Dica, né, como eu disse, não deixa muito alto, não sobe muito, senão vai ficar como se fosse uma parede. Tá? Então, presta atenção. E aí eu pego também o quê? Pituar. Qual a cor da melancia? Qual a cor da melancia, gente? Vermelho, né? Vermelho. Não é isso? Se ela é vermelha, é uma cor quente ou fria? Cor quente, né? Se é uma cor quente, eu não posso chegar aqui e botar amarelo. Porque, olha, eu já vou pintar a melancia de vermelho, vermelho com púrpura, né? Pra ficar aquele vermelhão da melancia. Gente, olha que cor quente. Você já sente que é uma cor quente. Só em olhar. Então, eu não posso pegar aqui no fundo da minha pintura, né, a parte aqui de fundo para destacar a minha pintura, e colocar um amarelo. Porque, olha como fica a visão. Ó. Não fica tudo muito quente, muito cheio. Então, o que é que a gente faz? Se você vai pintar com uma cor quente a melancia, ou o elemento principal, você chega no fundo e coloca uma cor fria. Tá bom? Aprenderam? Aprenderam, né? Então, pronto. Eu vou pegar aqui um azulzinho pra quebrar, gente. Pra fazer esse contraste. Pra dar aquela... Aquela conchego na cor. Entendeu? Ó. Pega aqui um azulzinho, azul bebê. Ou qualquer azulzinho que você tiver aí, ó. Pode ser... Ó, aqui um. Deixa eu pegar um aqui mais forte um pouco pra vocês verem. Ó, por exemplo, azulzinho. Esse aqui, ó. O azul má. Tá? Ou azul celeste. Amém, gente. Dona Fátima. Já comprou a apostila, dona Fátima? Gente, eu já tô apelando, né? Pra vocês comprarem. Gente, mas tá 8 reais. Qualquer uma. Quem quiser, gente. Vamos... Tá? Quem quiser aí me ajudar. Comprando uma apostila, né? Eu tô... Nessa luta. Ó. Azulzinho má. E aí a gente vem, ó. Bem... Gente, toca no desenho. Perceba que eu toco aqui, ó. No desenho, ó. No risco. Nas folhas. Porque aqui eu tô só essumando, gente, ó. Eu não tô pintando. Então, quando eu vim pintar a folha, isso aqui não vai interferir em nada. Tá bom? Gente, eu reservei hoje. Falando aqui e... Aplicando aqui, ó. Cuidado também com o tamanho. Eu hoje, gente, é... Vou... Ou... Eu hoje reservei, graças a Deus, minha passagem. Eu vou no ônibus da São Luís. Tá? Chego já em Brasília dia 2. Aí já tenho consulta dia 3. Já reservei, graças a Deus, o hotel. E eu sei que Deus vai providenciar todas as coisas nesse tratamento meu. E eu vou terminar esse tratamento em nome de Jesus. Que eu já vi há 2 anos nessa luta, gente. Mas agora tá mais perto, tá, gente? Então, por isso que eu tô nessa luta assim. Né? Porque vocês sabem que lá em Brasília, só... Só de passagem, gente. Só de hotel. O hotel simplesinho. O mais simples. Foi a diária pra 200 e alguma coisa. 230 reais. Então, é despesa, gente. Aí eu já venho numa luta muito grande. Numa despesa muito grande. A minha sorte... E, primeiramente, Deus, segundo vocês. Que me ajuda. Que doam. Que compra apostila. Que compra uma coisa. Se não fosse, eu não ia, não. Eu nem ia pra Brasília. Não ia, não. Eu já tava até desmotivado, desanimado. Mas aí a gente que tem Deus, né? Deus abre uma porta. Deus... A gente vai com humildade. Pede com humildade. Né? Vendo uma apostila. Faz uma aulinha. E confia em Deus. E vai dando certo, né? Deus tá vendo todas as coisas. Sabe que não é por brincadeira. Não é pra gastar. Eita, eu moro em Brasília. Ana, eu vou tá aí dia 2. Dia 3 eu tô aí na clínica Ortopectos. Tá? Porque daí da clínica ele vai me encaminhar pra o... Hospital de base. O hospital de base. Que a minha cirurgia vai ser lá pelo SUS. Eu tenho que esperar ainda, né? Mas aí ele já vai avaliar. Vou tá explicando tudo aqui depois. Tá bom? Ele vai dizer tudo certinho. Como é. Quando é. Né? Porque depende também do SUS, né? Pra essa cirurgia. Porque eu não... Nessa... Dessa vez... Outra vez eu operei particular. Mas essa eu não tô com condições. Tá? Mas vai dar tudo certo. Ô, Ana. Chama no meu zap, fia. Tá bom? Por favor, que eu tô aqui fazendo a aula. Tem, tem, Maria. E vamos lá. Ó, gente. Agora é a parte aqui mais escura. Tá certo? Uma base... Se você não sabe fazer uma base, pega o sépia. Sempre vai dar certo. Ou sépia, ou rústico. Eu tô aqui com o azul jeans. Ó, vocês já viram essa tinta? É linda. Tá? Eu vou aqui com o azul jeans, ó. Tinta na ponta do meu pincel. E como aqui é base, gente. A gente vai fazer essa base, ó. Nesse sentido. Sentido horizontal. Tá bom? Ó. Eu venho aqui embaixo do meu desenho. Gente, olha bem. Presta atenção. Quando você tá aqui, perceba que ela fica grossa a tinta, né? Mas aí, quando você vai descendo. Você vai esfumando rápido, ó. Aí você vem pressionando o pincel. E deixando só esfumadinho. Tá vendo, ó? Por quê, professor? O que o senhor quer dizer com isso? Tudo na pintura tem uma explicação. Eu quero fazer, gente. Escuro. Médio. E perceba que aqui vai ficando bem clarinho. Tá bom? Azul jeans. Pode ser o sépia, tá bom? Ó. Venho aqui também, ó. E todo na horizontal. E aqui eu já vou descer pra não ficar muito alto, ó. Eu vou descer já para não ficar aqui muito alto, ó. Já vem aqui esfumando. Ó. Se você não conseguir limpar, deixar bem limpinho, ó. Por exemplo, se ficar assim, algumas coisinhas, tá certo? Ah, professor, ficou irregular aqui o meu. Não consegui esfumar direito. Não ficou tão legal aqui a minha base. O que é que eu faço? O que é que você vai fazer aqui, gente? Por exemplo, aqui, ó. Fiz essa parte. Cuidado pra não fazer grande demais também. O que é que você vai fazer? Aqui você vai pegar uma cor mais clarinha. Pode ser uma esquinha do branco. E aí você dá uma limpada, ó. Vem aqui, ó. Leve. E você limpa um pouco. O final aqui, ó. Pra ficar bem esfumadinho. Ó. O final, tá? Só o finalzinho aqui, ó. Você vem limpando com a esquinha do branco. Tá vendo, ó. Perceba aqui que a gente veio limpando. E aí vai acalmando. Certo? Deixa eu passar mais um pouquinho. Aqui, ó. E une, tá? Tem que fazer essa união. Aqui, gente. A gente ainda vai trabalhar em cima desse... Um pouquinho em cima, tá? Desse... Dessa base. Peguei o azul. E vou continuar fazendo aqui, ó. Eita, deixa eu botar pra cá. Vou continuar fazendo. Mas lá eu vou tá filmando, tá, pessoal? Quando chegar lá... Ah, ó. Vem aqui e faça o resto da base. Quando chegar lá... Eu vou filmar, tá? Chegando na clínica. Eu tô mostrando tudo a vocês. É agora... Pelo que ele me falou, eu não vou precisar mais usar a órtese. Eu acho que ele vai direto fazer a cirurgia direto. E não vai ser mais gesso. Ele vai operar mesmo o pé. Tirar uma cunha do osso do pé. Mas eu tô bem confiante, tá, gente? Eu acho que é Deus que dá essa força a nós, né? Tô muito confiante. Ó. Um pouquinho do branco. E aí você limpa. Só aqui o finalzinho, ó. Tá vendo, ó? Só uma limpada, gente. Aqui no final. Pra ficar tudo lisinho. Tá vendo? Fizemos a base. E fizemos o quê? O fundo. Perceba que é um desenho na folha A4. Né? Esse desenho aqui da apostila. Sim, gente. Essa apostila é a ABC das frutas. Ó. A apostila de frutas. Tá vendo? Perceba que é um desenho na folha A4. Ó. Folha A4. Mas olha o tamanho que fica. Porque tem a base e tem o fundo. Ó. Ainda tem mamão que a gente vai pintar. Ainda tem banana. Ainda tem caju. Tem abacate. Tem maçã. Ó, gente. Tem muita coisa ainda nessa apostila. Tá bom? Pra gente pintar. Vamos lá. Terminei essas aí. Vamos para as folhinhas. Ó. Marfim. Marfim. Fazer uma folhinha bem simples. Que ela é clarinha a folhinha, né? Ó. Marfim. Venho e sumando. Tô usando o pituá. Obrigado aí o pessoal que tá curtindo. Tá compartilhando. Obrigado. Obrigado, Eliana Gomes. Deus te abençoe, filha. Ó. Marfim. Que é a base. Na folhinha já melancia, tá bom? Pronto. Passei aí o Marfim, gente. Bem simples. Vou pegar aqui um pincel. Tudo bem, Adriana? E você? Como é que tá? Ó. E aí eu venho com o meu verde oliva. Tá bom? Tinta na ponta do pincel. Pode usar um pincel número 12. Ou um pincel menor. Número 10. Tá certo? Se você gosta da folhinha bicudinha. Então, você pega um pincel menor. Tá certo? E aí você vem dançando ele. Ó. E jogando para baixo. Tá certo? Pode pegar um pincel menor, gente. Pra ficar mais bicudo. Deixa eu pegar um aqui menor. Que bom, gente. Deus abençoe todos vocês. Ó. Você pode pegar um menor. Tá vendo? E aí você segue o risco. E vai limpando para dentro. Ó. Varre e limpa para dentro. Ó. Joga para baixo. Simples, gente. Pintura bem descomplicada. Gosto de ver vocês trabalhando descomplicado. Ó. Passar aqui um pouquinho. Tá certo? Pronto. E aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui mais um pouquinho desse verde. Ó. E faço já. Ó. Os galhinhos aí do meio da folha. Simples assim. Daqui a pouco a gente coloca só um piquinho de branco. Olha lá. Essa é a quarta aula do curso gratuito de frutas. Tá bom? Ainda tem seis aulão. Essa semana daqui para domingo eu sorteio a rifa de vocês, gente. Já era para ter sorteado. Mas é tanta correria para essa viagem, né? Mas hoje eu fui... Acredito que eu fui hoje, gente. Na rodoviária. Terá a passagem que foi só hoje. Porque eu estava esperando, né? Ver se... Deus ia preparando as coisas. Olha aí. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, gente. Com um pouquinho do verde perto da melancia. Para tirar esse branco aqui do marfim, ó. E aí você dá também um pouquinho de verde aqui embaixo. Tá certo? No pezinho aqui das folhas. Tá? Você vem aí com o pincel. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. E dá aqui uma passadinha. Com um pouquinho do verde aqui embaixo. Tá vendo? Pega um pouquinho... Esquinha do verdinho. E aí eu subo. Fazendo, né? Esse... Tracinho do meio da folha. Aí faltou o quê, gente? Você percebe que ela falta. A entrega é por e-mail ou pelo zap, gente. Por isso que é esse valor tão baixo. Tá? Que é o oito reais. A apostila completa. Tá bom? É um valor bem simbólico. Eu coloquei essa semana, até eu viajar, a mesma. Até eu viajar, qualquer apostila, gente, vai estar oito reais. Tá? Se Deus focar no teu coração, compra uma, gente. Vai me ajudar muito nessa viagem. Com que eu viajo tranquilo. Tá? Com que eu viajo bem alimentado. Né? Sem preocupação com... Com questão de despesa, né, gente? Vocês que sabem como é viagem, né? Principalmente pra Brasília. Hotel. Hotel eu já paguei. Tá? Já paguei. Onde eu vou ficar. Um hotelzinho simples. Mas, o importante é me preocupar com a minha saúde, né, gente? Nesse momento. Essa simplicidade é... Deus gosta da simplicidade. Ó. Esquinha de branco. E aí você dá uns toques nessa folhinha. Simples assim. Ela já vai mudar a perfeição. De cara, né? Que a gente chama perfeição. Ó. Um pouquinho de branquinho. Você dá um leve toque, ó. Calma. Pra um lado. Dois. Três. Para um lado. Um. Dois. E três. Só um toque, gente. Nela já muda tudo, ó. Uma. Duas. E dá aquela varridinha. Três. Uma. Ó. Duas. E três. Já mudou a folhinha. Olha lá. Venho aqui. Uma. Duas. Três. Uma. Duas. Três. E aí eu faço o mesmo nas outras. Sempre dando uma envergadinha, gente. Pra dar uma leveza. Pouco branquinho. Pra não usar demais. Três. Amanhã tem aulão de novo, tá, gente? Ó. Já mudou. Não já ficou bonito? Já tá bonito, né? Aí você pode pegar aqui também, ó. Uma esquinha do branquinho. E vem, ó. Ao lado desse galhinho, ó. Pra ficar algo mais refinado, tá? Mais bonitinho. Ó. 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 Gente, uma coisa que eu vou ensinar aqui, é que eu vejo muita gente pegando tinta, por exemplo, aqui nessa folha. Deixa eu repetir só uma folha dessa pra vocês verem. O que é que o pessoal tá fazendo? Muitos alunos que estão iniciando, ó. Pega a tinta de um lado, tá? Pega a tinta de um lado. E aí vem aqui, ó. Colocando a tinta desse lado. Gente, tá errado. Por quê? Porque vai ficar aquele relevo da tinta de um lado. E o excesso, pra você sumar. Tá? Então, você pega a tinta, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que pega a tinta. Com a ponta do pincel. Você vai tocar a ponta dentro da tinta, ó. A ponta do pincel. Vem com a carga mínima. Não precisa encher o pincel até o alumínio. Tá? Não pode. E aí você vem, ó. Por exemplo, deixa eu pegar... Pegar essa aqui, ó. Ponta. E eu venho uma. Porque eu quero esse excesso. Duas. Ó. Porque eu quero. Eu preciso do excesso. O excesso é o que vai preencher a parte interna da minha folha. Tá bom? O pessoal tá usando muito um lado do pincel, gente. Quem tá iniciando, eu vejo muito o pessoal que me manda trabalho. E quem quiser mandar pra me dar uma olhada. Eu olho com o maior prazer. Então, para de usar um lado do pincel. Tá bom? É uma dica aí para vocês. Feito isso, gente. Vamos fazer aqui um zarabisco. Agora, para arabesco, se você quiser ir com o lado do pincel. Se você quer um arabesco mais fininho, pode ir. Eu, particularmente, gosto dele com a ponta também. Mas você pode ir assim, gente, ó. Só com um lado, ó. Porque a tinta fica, ó, mais fininho, né? Fica um traço mais fininho, ó. Chego aqui, ó. Coloco uns traços aqui, ó. Tá? Já para dar mais empoderamento aí à nossa pintura. E vem aqui, ó. Um, dois, três. Só jogando. No arabesco, é bom ter essa velocidade, ó. Joguei. 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 E você percebe que ela já vai ganhando mais vida. Pego aqui, ó. Joguei. 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 Jogamos arabesco. Arabesco nunca é demais. E você percebe que vai transformando aí, ó. A nossa melancia. Não é verdade, ó? Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. A todos que estão adquirindo aí a apostila ABC das frutas, tá, gente? Deus abençoe, Nadi. Gente, quem for chamar aqui nesse zap, tá? Esse é o zap, ó. Olha bem o número, tá? A apostila essa se chama ABC das frutas, tá bom? Que Deus toque no coração de cada um pra comprar uma. Já vai me ajudar demais, gente. Deus sabe todas as coisas. Pronto. Feito isso. Vou tirar aqui. E agora vamos para a melancia. Tá bom? Vamos lá pra melancia. Vamos lá. Qual a base da melancia? Agora, gente, eu quero que vocês usem a memória de vocês, tá? Pra gente lembrar aí como é uma melancia. Primeiro vamos com... Ó. E eu vou dar uma dica, o pessoal que tem dificuldade em melancia. Em deixar aquela partezinha branca. Ó a dica. Pega um rosa claro. Porque melancia tem rosa. Pega um rosinha claro, ó. Tá? Um rosa chá. Um rosinha clarinho que você tiver aí. Você faz logo isso. Pega o pituar. Vamos logo para essa aqui de trás, ó. Ó. Passa aqui um pouquinho do rosa. E não para ela assim. Tinta não se para assim. Tá bom? Tinta você suma. Quando você para ela, você suma. Por quê, professor? Isso. Porque eu vou encaixar outra tinta. Elas têm que encaixar. Tá? Então aí eu já parei aí. Eu já venho aqui, ó. Com o meu vermelho tomate. E aí eu vou fazer o encaixe aqui, ó. Tá vendo? Eu não posso deixar assim separada. Né? Uma da outra. Limpa o pincel. Se você tiver dificuldade em encaixar. Limpa o pincel. Volta com ele seco. E vai com calma. Até você apagar, ó. A divisa. Apaguei aí a divisa das cores. E aí eu volto com o meu vermelho. Tranquilamente. Né? Trabalhando aqui, ó. Gente, uma aulinha, né? Mas... Não sei se é porque eu falo muito. Mas uma aulinha assim, gente. E mesmo assim tem tanta explicação, né, pessoal? Ó. Parei ali. Eu não dou acabamento. Tá vendo? Quando eu vou até o final não precisa de acabamento. Porque eu ainda vou vir com outra cor. E essa cor clarinha ali, professor? Como é que fica? Como é aquela parte ali da melancia? Quem me conta? Vamos lá, gente. Me conta aí. Ó. Aqui, né? Ó. Volto com ele mais seco. E aí eu venho deixando aqui rosadinho, né? Por quê, gente? A melancia, ela é branca aqui. E ela vem ficando mais doce aqui. Mais vermelha aqui. Não é isso? Confere. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o púrpura e o branco. Primeiro eu venho com um pouquinho do branco. Deixar que... Eita, Jesus. A tampa do meu branco caiu. Meu Deus. Para que misericórdia. Ó. Pego aqui o branquinho. E eu venho, ó. Antes que segue. Não espere secar. Venho ali e tenho que fazer o quê? União. Pego o pincel. Enquanto a tinta está seca, eu vou unir. Fazer o degradê de cores. Ó. E aí eu venho limpando aqui até... Ó. Né? Assim a cor da melancia parte de baixo? É. É. Então, tá ok. Confere. Vamos para a parte de cima. Você pode pegar um pincel número 10, gente. Pincel normal, chato, número 10. Tá bom? Para fazer esse branco. Ou púrpura também. Tá? Número 12. Eu vou pegar agora o púrpura. Cadê o meu púrpura aqui? Vou botar o vermelho profundo. Jesus. Deixa eu pegar aqui o púrpura. Púrpura. E aí a gente vem aonde? Na parte mais madura. Ó. Aqui, ó. Eu estou indo com o pituar, gente. Mas vocês que não têm costume, vá com o pincel número 12. Ó. E aí eu venho unir. Né? Porque essa parte é mais docinha. É a parte mais madura dela. Então, a gente vem com uma cor mais escura que o vermelho. Agora aqui eu já vou dando acabamento. Tá vendo? E aí eu vou, volto, varrendo. Né? E unindo também o púrpura. Divisa. Separação. Como é que faz aqui para separar uma cor da outra? Com sombra. Então, eu já venho com um pouquinho do púrpura. Né? A parte que está por trás, ela recebe sombra. É o que vai dar essa profundidade. Então, eu já venho aqui com um pouquinho do púrpura. Fazendo essa separação de uma da outra. Venho. Venho até aqui embaixo. Já separando. Perceba que ela já está ficando lá para trás. Né? Porque a sombra indica que o elemento está abaixo. Está por trás. Ou está embaixo. Ou está fundo. Né? A sombra não faz isso. Tudo que é escuro é profundo. Vocês já perceberam? Ou está por trás. Ou por baixo de alguma coisa. Essa parte aqui está por baixo dessa. É a parte de trás. Então, essa separação aqui, a gente escurece o que está por trás. Entenderam? Entenderam todo mundo, né? Então, pronto. Só que aqui, gente, vocês vão perceber daqui a pouco. Que vai misturar tudo. Aí, vocês vão... Eu vou tentar que vocês resolvam aí para mim. Ó, vamos lá. Pego rosa novamente para mim ter facilidade aqui, ó. Até com o pincel mesmo que eu estava preenchendo. E já venho, ó. Não para ela marcando. Para e sumando. Eu paro aqui e sumando. Está vendo assim. Ó. E aí, já venho com o quê? Vermelho, tomate. Ó. Se você não tiver cuidado, quem está iniciando, vai ter... A dificuldade vai ser nisso aqui, ó. Ó. De deixar assim separado. Não pode, tá? Então, vem enquanto a tinta está fresquinha. E você vem, ó. Olindo, ó. Apagando aqui, ó. A marcação. Por isso que eu digo, não para com marcação. Para e sumando. Para quando você voltar encaixando, você conseguir encaixar. Tirar essa marcação aqui, ó. E aí, eu venho mais. Vou descendo. Se o pincel tiver muito úmido de tinta, você limpa o pincel e volta com ele seco. Ó, voltei até que uniu tudo. Tá bom? Como ali para cima é vermelho, não vai ter mais divisa. Então, vai ser só vermelho mesmo. Obrigado quem está compartilhando, gente. Taca o dedo aí no compartilhar, no curtir, no comentar. Que ajuda muito, gente, o nosso trabalho. Ó, venho aqui. E aí. Sim, gente. O número da apostila, gente. Ó. Quem vai adquirir aí uma apostila hoje. Chama nesse zap, tá, gente? Uma apostila faz toda a diferença na minha vida. No meu tratamento. Hoje está oito reais, tá? Qualquer uma. Tem de rosas. Tem de orquídeas. Tem de galinha, de bonecas. Tem de tudo. Pede para olhar todas as apostilas com calma. Está oito reais cada uma, tá, gente? Estou fazendo esse apelo até segunda-feira. Que eu viajo na segunda-feira, tá, gente? Com a ajuda de Deus. E ora a Deus pela minha viagem, pessoal. Por favor. Me coloca aí nas suas rezas, nas suas orações. Tá? Que eu viajo segunda-feira. Quem for aí também para congregar. Coloca lá na oração. Pede oração por viagem, tá bom? Eu vou viajar segunda-feira. Deixa eu ver. A minha consulta está marcada para o dia 3. Então, eu tenho que sair segunda-feira, tá bom? Vou de ônibus mesmo, tá, gente? Ônibus da São Luís. Já para economizar. Tá? Porque eu não tinha... Eu estava olhando as passagens de avião muito caras. Não tenho essas condições. Tá? Então, não adianta a gente fazer aquilo que não pode. Para comprar, gente, a apostila é chamar... Só adicionar esse zap, ó. Zap. WhatsApp, tá bom? Chama nesse WhatsApp e diz, professor, eu quero ver as suas apostilas. Ou se você quiser a ABC das frutas, que é essa que a gente está pintando aqui no curso de frutas. Tá bom? Você diz, ó, eu quero a ABC das frutas. Está R$8,00 até dia primeiro, gente. R$8,00 qualquer uma apostila, gente. Vem 10 páginas, tem apostila com 50 páginas, tem apostila com 16 páginas. Não é cada página, é a apostila completa, que é R$8,00, tá? Sim, gente, agora voltando aqui. Faltou o quê? O branquinho, né? Vamos lá colocar o branquinho também. Ó, um pituazinho pequeno assim, gente, número 2, ajuda muito, tá? Então, compra um pituazinho pequeno, número 2, ó. Eu venho aqui com o próprio pituaz, ó, que eu gosto porque ele já vai varrendo, ó. É bom usar o pituaz. Ó, eu já venho com ele aqui com o branquinho. Coloque, quanta pintura está fresca. E aí eu já vou tirando a marcação. Ó, com calma. Tá vendo? Se for branco, você pode limpar a ponta de pincel no pano e volta. Se você achou que ainda está marcada, volta só com o pincel, ó. E aí você vai varrendo, com calma, com amor. Né, gente? Trabalho, a gente tem que depositar o nosso amor no nosso trabalho. Seja ele qual for. Ó. E aí eu venho, ó. Vendo? Que aulano, né, pessoal? Abençoado por Deus. Ó, venho. Tira a marcação. Tá? Você esconda a sua pincelada. Não mostre aonde você para as suas pinceladas. Tá bom? Estão aprendendo? Gente, e aí aquele B.O. ali em cima, como diz o ditado, né? Como o povo diz. E aquele B.O. ali em cima, como é que a gente resolve? Por quê, professor? Porque a gente colocou púrpura lá atrás, que o senhor falou, para escurecer. Mas a gente vai ter de colocar púrpura nessa também. Eita, meu Deus. E agora? E agora, gente? Quem sabe aí? Ó, a gente vai ter de colocar púrpura aqui. Já vou até colocando aqui, ó. Púrpura. E aí é onde eu pego vocês no erro. E aí, o que é que a gente faz? Respondam aí. Eu vou estar olhando aqui. A gente vai escurecer essa ou clarear essa aqui com um pouquinho de branco? E aí, gente? O que é que você faria aqui, ó? Porque tem de botar o púrpura aqui, né? Aqui em cima. Mas aí, professora, a de trás ficou. Como fica essa de trás? Tá, meu Deus. E agora? E aí, gente? Ó. Ó, vem aqui com o púrpura. Né? Ó. Faço aqui. Tiro a marcação. Mas aí, emendou. E agora, gente? Como é que a gente resolve? Clareia essa aqui um pouquinho? Ou escurece a de trás? Isso. Obrigado, Eliana. No tamanho já, 4. É esse tamanho aqui que eu tô pintando, gente. Eu acho um tamanho ideal. Senão, fica muito exagerado, gente. O desenho. Gente, a gente faz o quê? Essa aqui eu não posso clarear. Porque a melancia é essa. A naturalidade dela é essa aqui, com púrpura. Né? Vermelho, tomate. Perdão que eu não falei as cores. Vermelho, tomate. Púrpura. E aqui eu usei um rosa, tá? E um pouquinho do branco, tá, gente? Se eu esquecer a chica, você se lembra. Eu falo muito e a cabeça até esquece. Então, gente, eu usei vermelho, tomate. Para a base. Ou vermelho, escarlate. Usei esse rosa aqui, que é da Gliart. Mas você pode usar qualquer rosa que você tiver aí. Pode ser o rosa chá ou usei um rosa claro. Pode ser o rosa claro ou rosa chá. Tá bom? E aí eu clareei com o branco. Tá bom? Mas ali... E aí eu vim com o púrpura. Para a parte mais escura, né? Que vocês viram. Tá bom? Só que aí eu preciso escurecer mais lá, gente. Eu não posso clarear essa. Para dar profundidade, coloca a sombra atrás. Não clareia, não. Não posso clarear. Porque a cor dela é assim mesmo. Então, o que é que vai dar profundidade? O que vai distanciar uma da outra? Eu pego o quê? Qual a cor mais sorte que o púrpura? O vinho. Então, recorra ainda ao pai do púrpura, que é o vinho. Ó. Venho aqui com o vinho. Tá separando, gente? Perceba se tá separando uma da outra. Tá separando? Tá, professor. Realmente, se eu falo... Ó, venho na de trás. Tá? Não é na da frente, ó. Tá vendo? E aí, eu faço a sombra. Né? Na parte de trás. Venho aqui, ó. Dou aquela união também aqui na sombra. Né? Porque tudo que tá por trás recebe sombra. Tá certo? Aqui eu vou dar uma organizada. Ó. Bem leve. Aqui, porque aqui é mais clarinho. separou. Perceba o quanto distanciou. Tá, gente? Perceba o quanto distanciou. Essa de baixo, da de cima. Entenderam? Entenderam aí, gente? Então, quando você quiser deixar algo profundo, distante, você escurece o que tá por baixo. Não vai clarear o que tá por cima. Amém, gente? Deus abençoe. Agora, gente, vamos para casca e semente. Vamos logo para a casca. A casca, professor, também eu lembro que na casca da melancia, ela tem um pouquinho de branco. Né, gente? Tem um pouquinho de branco. Então, o que é que a gente faz? Vamos passar logo uma base verde. Eu vou com verde kiwi, ou pode ser verde folha. Verde kiwi ou verde folha. Gente, o zap é esse aqui, tá, pessoal? Quem quiser a apostila, quem quiser, Deus vai tocar no coração de vocês. Que o pessoal que tá aí me assistindo vai querer um, em nome de Jesus. Ó, é esse zap aqui, ó. Adiciona no WhatsApp, tá? E diz, professor, eu quero aquela apostila ABC das frutas. Ou outra, que eu tenho mais de 40 apostilas. Tem rosas com pássaro, tem de tudo um pouco. Ó, tem ensinando a fazer o degradê de cores, tá, gente? É uma apostila que ensina como misturar as cores. Qual cor combina com qual cor? Ó, eu tô aqui com verde kiwi. Verdinho kiwi. Passo aqui, ó. Passo aqui, ó. Não ligo pra acabamento. Não vou ligar, professor, pra acabamento. Porque eu ainda vou usar o degradê. Então, aqui é só a base. Aqui é só pra tapar a fibra do tecido. E venho aqui, ó. Uma aula de melancia, né, gente? Mas é tanta técnica. É por isso que é muito importante acompanhar as aulas. E aí, gente? A gente precisa de quê? Professor, a gente precisa de um verde mais forte. Porque a casca da melancia não é assim. Ela é verde pinheiro. Então, vamos pegar o verde pinheiro. Que é um verde mais forte, ó. Ó, mais fechado. Então, eu pego o verde pinheiro. Tá vendo? E eu venho aqui, ó. Na parte de baixo. E eu uno. Faço a união. Vamos unir, ó. Aqui. As nossas tintas. Olha que lindo esse degradê de verde. Ó. Tá vendo que não pode ficar assim essa marcação? Então, você vem. Apaga. Pego aqui o verde pinheiro. Até lá em cima. Estiro essa marcação. Venho com o pincel seco. Varrendo. Tirei a marcação. Ah, professor. Mas ainda tá faltando aquele branquinho. Que a... Obrigado, gente. Que a casca tem. Então, eu vou pegar o quê? É branco. Eu vou pegar aqui uma esquinha do branco. Venho aqui, ó. Tinta na ponta do pincel. E dou... Uma leve clareada. Leve. Na minha casca. Ó. Olha aí, gente. Tá vendo? Tão gostando da aula? Ó. Vem aqui. Coisa simples. O risco simples, gente. O risco que... É... O risco tá aqui, ó. Deixa eu mostrar ele. Mas aí também vocês têm de... Da vida, gente. Criatividade. Cadê o risco, gente, dessa aula? Ó. É da apostila ABC das frutas. Ó o risco. Mas aí o que eu acrescentei? Base. Fundo. Pra ganhar espaço. Arabesco. Ó. Arabesco. E ainda vai ter flores. A gente ainda vai colocar umas florzinhas. Com a ajuda de Deus. Tá? Vamos aqui. Vou agora... Professor, vamos fazer essa semente. Tá? Vamos pra semente, professor. Semente. Gente, semente é a coisa mais simples que tem. Chega aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá pra essa semente, ó. Semente. Lado do pincel. Meu pincel trabalha quatro lados, né? Ó. O pincel tem um lado. Tem o outro. Tem a ponta. Tem um lado. E tem o outro. Cinco lados. Então, você pode trabalhar com ele de todas essas vertentes. Lateral do pincel. Um pouquinho do preto. Eu venho. Uma. Duas. Três. Dou uma puxadinha pra baixo. Ó. Uma. Cuidado pra não deixar muito grande. Duas. Aí você vem. Preto pode ser o berinjela. Toco. Dou uma puxadinha pra baixo. Se ficou feinho, volta. Refaz. Gente, olha que simples. Lado do pincel. Venho. Olha a posição da melancia. Pra não botar assim a semente. Tá? Olha a posição. Essa aqui, ela tá para cima. A semente fica de cima para baixo. Essas aqui. Vem. Assim. Ó. 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 Tá vendo? Cuidado também com o excesso, tá gente? Pra não colocar demais. E aí, falta uma luz. A luz, você vai usar agora um outro lado do pincel. Vamos lá. Pontinha de tinta. Agora, eu vou pegar só uma pontinha. Ó. Do lado do pincel. Pontinha de tinta. Porque eu vou apertar aqui do lado. E aí, você sai apertando. Só apertando, tá? Esquinha de tinta de um lado. Tira um pouquinho do excesso. E aperta. Aperta. Se você usou aquela mesma ponta, então ele vai pegar o branquinho. Aperta. Aperta. Professor, eu posso ir com o pincel zero, pincel filete, fazer esse branquinho? Pode, tá? A gente usa a técnica que nos facilita. Ó. Ó. Olha aí. Gostaram, gente? Esquinha do branco. Vou clarear um pouquinho aqui, ó. Esses arabescos. Esquinha de branco. Clareei um pouco esses arabescos. Tava apagadinho. Ah, professor. Ainda faltou a cereja do bolo. Pego aqui. Uma, duas, três. E quatro. Uma, duas, três e quatro. Porque isso aqui tava um pouquinho alto, né? E tava meio desorganizado. Então, aí você tem que ter essa visão, ó. Eu venho aqui. Uma, duas, três e quatro. Todas harmônicas, todas pertinhos. Toda pertinho, ó. Ó. Uma, duas, três e quatro, professor. Esquinha de branco. Batidinha. Esquinha de branco. Batidinha. Esquinha de branco. Batidinha. Pra dar essa sensação que tá cheio. Ó. Mudou. Já mudou, gente, aqui. Mudou totalmente. Uma coisa simples. Pego aqui, ó. Nessas partes que já tá bonito, ó. Eu venho só. Colocar uma, uma ou duas. Cuidado pra não exagerar, tá, gente? Nada demais. Fica legal, né? Ou, às vezes, o menos se torna mais. Aprendam isso. E aí, ó. Batidinha ali, ó. Coloquei aqui, aí tiro aqui o número. Já chamaram, gente. Que já chamou aí pra adquirir uma costila. Pra ajudar esse humilde serro. Ó. Uma, duas, três e quatro. Uma, duas, três e quatro. Excesso de pincel. Batidinha. Excesso. Batidinha. Uma, duas, três e quatro. Excesso de pincel. Batidinhas. Bota só o mãozinha aqui, ó. Cuidado, né? Com. Gente, e aí? Mudou muito. Deixa eu tirar aqui. Mudou muito. Tá vendo, gente, que é a criatividade, tá? Use a cuca de vocês, como diz o ditado, né? Use a cuca da pessoa. Ó. Amarelinha agora pra gente finalizar. Amarelinha agora pra gente finalizar. Amarelo-limão. Tá vendo, gente? Isso é um papel A4. Aliás, é um tecido. Aqui é o tecido percal. Mas, gente, na sacaria desse tamanho, isso aqui é um tamanho A4. Tá vendo que tá bom o tamanho que eu trabalho? Que é o tamanho das minhas apostilas. Elas já são nesse tamanho. Então, não imprima maior, não, gente. Que fica muito grande. Ó. Um pouquinho do amarelo com o cabo do pincel. E tá aí essa belezura. Tá vendo? Gostaram da aula? Gente, não esquece de orar, Deus, pela minha viagem, tá? Quem puder tá adquirindo uma apostila pra me ajudar, gente. Eu peço ali todo do fundo do meu coração. Tá bom? Quem puder, né? Que, às vezes, a pessoa não tá podendo. E ora a Deus por mim. Me coloca nas suas orações, nas suas rezas. Tá? Da forma como você buscar a Deus, me inclui lá. Tá? Fala, papai, aquele filho teu precisa. Aquele filho teu tá passando por uma prova. Por um momento de enfermidade. É, vai ao encontro dele, tá bom? Que ele vá também ao encontro de cada um de vocês. Tá certo? Sempre nas minhas orações eu apresento todos aqueles que seguem o meu humilde trabalho. Tá? E é assim que a gente já tá há cinco anos. Um orando pelo outro, né, gente? E vamos conseguir. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fica todos na paz de Deus. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.